Dica de moda pra você mulher que tá sempre antenada e gosta, é claro, de novidade. Ao meu lado está aqui a consultora de moda e a blogueira de moda também, a Thalita Garcia. Tudo bem, Thalita? Ótimo, Ken. Olha, como é bofa de moda, né? Nossa, maravilhoso. Toda mulher ama, né? É verdade. E eu vi que você separou coisas lindíssimas, vestidos hoje, né? É, hoje eu separei três vestidos que, assim, os três seguem propostas diferentes, eu acredito. Nesse primeiro vestido, ele tem um brilho leve, um brilho mais discreto e um detalhe que eu achei muito legal, que foi a barra, que ele tem um detalhe de franjas. Isso foi o que me chamou muita atenção. Acho o vestido simples, mas assim, que dá pra ir desde um casamento, alguma, alguma, um jantar com o namorado. Ou seja, ele é um simples, mas também que se torna sofisticado às vezes. Isso. Simples e sofisticado ao mesmo tempo. Eu adorei esse vestido, assim, é uma coisa que eu levaria pro meu guarda-roupa. Pra minha vida. Muito lindo mesmo. E a gente vê o modelo, no corpo da modelo, né? Como ficou bonito mesmo. O próximo look, nesse segundo look, eu escolhi o clássico. Preto e branco é o clássico, assim, combina com tudo, fica lindo. E esse vestido, o que me chamou a atenção nele, foi esse detalhe na manga de paetê, que, assim, deixou o vestido ainda mais bonito, assim. Mais sofisticado, glamuroso também, né? Eu adorei esse vestido também. Ele, com certeza, é um vestido que eu também apostaria nele. Apostaria nele. Vale a pena você ter no guarda-roupa. Isso. E o terceiro look, que chega com a cor amarela, né? Amarela. Que é lindíssimo. A Thalita gosta do amarelo também. É, não. Eu tô falando muito do amarelo, mas é porque realmente é uma cor que eu tô apostando. Não só o amarelo. Como a gente tá entrando no verão, então, esses tons mais fortes. O amarelo, o pink, o laranja, que eu adoro também. Então, assim, não só o amarelo. Eu tô dando muita ênfase ao amarelo, mas, assim, os tons mais fortes em geral. Esse vestido, o que eu mais gostei nele, além do tecido, que é maravilhoso, foi esse recorte no ombro, que eu achei, assim, muito legal, que é muito diferente e que... Deu um charme. Um charme a mais. Aparece, né? Sem contar da gola V, né? Que alonga. A silhueta. Adorei esse vestido. E realça mesmo o corpo feminino, que é o que nós, mulheres, buscamos, né? Dá só uma olhada na modelo, como ela ficou. Muito bonito, né, Thalita? Muito. Ficou linda, linda, linda. Lindo. Quero agradecer a sua participação. Lembrando que as meninas querem saber qual que é o blog da Thalita, pra ver, inclusive, as suas apostas, né? É verdade. Qual que é? Não, meu blog é o blog da Thalita, talitagarcia.com.br. Tá aí na tela pra você. Obrigada mais uma vez pela sua participação, pelo seu carinho. E lembrando você que essas dicas que nós estamos dando aqui, nós estamos aqui na DRAP, que fica aqui na Avenida T2, uma quadra abaixo da T9, no setor Bueno. E tem um site que você pode acessar também, que é o www.drap.com.br. Tá aí, é só você juntar as dicas e arrasar em qualquer ocasião. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho